O Centro de Integridade Pública diz que é alarmante a falta de medicamentos nas unidades sanitárias moçambicanas. São 12 distritos abrangidos pela pesquisa. 100% dos depósitos distritais tiveram rotura de estoque de medicamentos nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa. As províncias de Zambésia e Nampula, em 2017, apresentaram os piores rácios de profissionais de farmácias por 100 mil habitantes, à exceção de Maputo e Nienban, que apresentaram rácios de acima da média nacional.